Neste momento que as aulas estão suspensas para evitar a propagação do coronavírus, o Ministério da Educação vem anunciando uma série de medidas para diminuir os prejuízos aos estudantes. Sobre essas ações eu converso agora com o ministro Abraham Weintraub. Obrigada, ministro, pela entrevista. Eu que agradeço, Gabriela. Prazer estar aqui com você. Vamos começar falando sobre a medida provisória para a educação básica, que mantém a carga horária mínima de aulas neste ano, mas desobriga o cumprimento dos 200 dias letivos. Como vai funcionar? O Brasil é como se fosse um continente. O tamanho do Brasil é o tamanho da Europa. E você vê que na Europa a dispersão da doença foi muito diferente de Portugal, Espanha, Letônia, Dinamarca, França, Itália. Mesmo dentro da Itália, foi muito diferente lá em Milão, no norte, da Sicília ou da Calabria, que fica no sul. O que nós estamos passando para os secretários municipais e estaduais de educação? Primeiro as informações. Está pronto o mapa da dispersão da doença pelos municípios. E aí eles têm a decisão de como e quando retomar as aulas. Então a medida, essa medida provisória que o presidente assinou, é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido, eles consigam, da melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. Com um detalhe, a carga horária está mantida. O que a gente flexibilizou são os dias de aula. Então você pode ter dias com mais aulas para dar mais flexibilidade. E cada escola, seja ela pública ou particular, vai poder definir como e quando deve repor esses dias parados? Pública, particular, ensino superior, a gente está dando flexibilidade para o gestor na ponta decidir qual é a melhor alternativa para a realidade daquela região. Ministro, quem está conseguindo assistir aulas à distância? Essas horas da aula entram nessa carga mínima que a escola precisa cumprir? Sim, aí entra. Daí as medidas anteriores já deram equivalência. Quem está conseguindo ter aula à distância está tendo preservado a carga horária. E para quem está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio? O edital foi publicado. O Ministério ainda avalia algum tipo de mudança? Olha, o que é mais importante passar para as pessoas? Essa crise é temporária. Ela não vai ficar aí seis meses, quatro meses. A vida vai seguir. Quando chegar na hora do Enem, vai ter Enem. A oposição, partidos de esquerda, o pessoal que quer desconstruir, quer colocar terrorismo, fala que acabou o mundo. Não, acabou o mundo. Temos uma crise, essa crise será superada e esse ano vai ter Enem, como o ano passado também teve e o ano que vem também vai ter Enem. E as pessoas têm que ter perspectiva. O aluno tem agora que focar, mesmo estando em casa, já recebeu os livros, leia os livros, vai estudando, vai se esforçando o máximo que puder. Quem tiver a internet, vê pela internet, quem não tem, tem os livros. E o mais importante é a perspectiva. Vai ter Enem. O ano que vem começam as faculdades e a vida vai seguir. Não é que o mundo acabou. Foquem no estudo agora. Não fiquem o tempo inteiro escutando noticiário terrorista na televisão. No Enem, o Ministério pretende ampliar neste ano os números de alunos que realizam a prova digital? Sim. Esse é o primeiro ano que a gente vai fazer o Enem digital. E quando foi anunciado o Enem digital, eram 50 mil. Estamos ampliando já esse ano para 100 mil em todos os estados do Brasil. Vai ser voluntário quem quiser faz. Ah, mas e se cair um meteoro no planeta Terra e destruir o planeta Terra? Vocês vão fazer o Enem? Evidentemente que daí a gente vai postergar o Enem. Mas nesse momento, não tem porquê nós já falarmos em postergar o Enem. O Enem está mantido, o prazo está mantido. Está todo mundo sofrendo em maior ou menor grau. Isso não está sendo fácil para ninguém. Então, não tem porquê falarmos em adiar o Enem nesse momento. O governo acha que pode haver evasão escolar por causa da suspensão das aulas? O governo está pensando em campanhas ou algo que ajude a prevenir isso? Olha, o que acontece? Estamos pensando não só para essa situação que a gente está passando. Se você analisar, Gabriela, nos últimos 20 anos, esse é o quarto vírus que veio da Ásia, da China mais especificamente. Não é que veio, esse é o primeiro que veio. Foi o H1N1, a Sars, teve vários vírus, várias epidemias que vieram. Então, essa é a quarta em 20 anos. Daqui a 5 ou 10 anos, vem outra. O ambiente que eles têm lá, que gera a proliferação, o surgimento e a proliferação de uma crise dessa, vai continuar existindo. E nós temos que preparar a nação brasileira para passar por situações como essa de uma forma mais suave do que está sendo dessa vez. Então, sim, estamos vendo educação à distância, mais internet para as crianças, mais material didático à distância, mais homeschooling. Estamos analisando todas as estratégias para essa crise e para as crises futuras. Porque, dificilmente, uma outra epidemia como essa vai parar. Inclusive, aproveitando, nós fizemos uma ampliação no número total de bolsas no Brasil para mestrado e doutorado. Sendo que essa ampliação foram 6 mil bolsas a mais criadas. Dessas 6 mil, 2.600 para o estudo de epidemias como coronavírus. Então, estamos, sim, no MEC, trabalhando para que medicina, engenharia, veja, o respirador, o pulmão mecânico, que hoje está todo mundo correndo para conseguir os respiradores, engenharia, que trabalha junto com medicina. Então, tem muita coisa que o MEC está se reposicionando para poder, nos próximos episódios, dar mais conforto, mais tranquilidade para a população. Nós estamos acompanhando também uma infinidade de pesquisadores e universidades federais desenvolvendo aparelhos, institutos federais produzindo máscaras. Enfim, a comunidade acadêmica está unida ao esforço de enfrentar o coronavírus? Está unida. A gente vê muitas universidades trabalhando nessa área dos respiradores. Os hospitais universitários, poucas pessoas sabem disso. Nós temos a maior rede de hospitais do Brasil, a rede de hospitais universitários, chama IBSER. São 40 hospitais universitários. Nós reforçamos o caixa, mandamos 260 milhões para os hospitais. Conseguimos da economia a autorização para contratar 6 mil profissionais a mais, porque nesse combate o profissional de saúde é o que mais tomba na batalha. Ele tem o contato direto com a doença e ele fica mais doente. Então, a gente reforçou a equipe para ter quem substituir quando cair. Estamos correndo também para inaugurar 100 leitos no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que a gente já soltou o dinheiro. Isso foi no dia 13 que a gente fez tudo isso. Então, já estão aparecendo as ações. E cada vez mais tentando ter mais estrutura para receber as pessoas quando elas ficarem doentes. Na medida provisória também tem mudanças para diminuir a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Como isso pode ocorrer e por que essa medida? Pelo seguinte, nesse momento é como se fosse uma guerra. A gente tem o nosso corpo de heróis que vai para a frente de batalha, que são os médicos, os enfermeiros, o pessoal da área de farmácia, o pessoal da área da fisioterapia, porque tem que depois melhorar a capacidade respiratória de quem passar pela doença. Essas pessoas que estão em contato vão ficar doentes, vão cair, vão sair do circuito. Então, esse pessoal que está se formando e é mais jovem, inclusive, os mais jovens estão mais imunes. Eles podem auxiliar o pessoal mais velho na linha de frente à medida que houver essa perda de equipe na substituição. Então, nós criamos a MP para permitir que o aluno que já completou todas as matérias e está no finalzinho do estágio dele, que ele tem a parte do estágio prático, ele está já no finalzinho, ele consiga já colar o grau e ir para a linha de batalha. E já que estamos falando desses profissionais, e o MEC vai reforçar o atendimento nos hospitais federais com contratação de pessoal. Como vai ser possível acelerar a chegada desses profissionais, ministro? Hoje está a licitação, perdão, hoje está o concurso, já foi aberto hoje, são 6 mil vagas e o que eu tinha visto tem 20 mil pessoas inscritas já. Então, assim, está indo tudo bem, a gente está fazendo tudo bem rapidamente para essas pessoas estarem à disposição quando começarem a chegar os doentes. Obrigada, ministro, pela entrevista. E você pode acompanhar todas as ações do governo federal para o enfrentamento ao coronavírus aqui na TV Brasil. E você pode acompanhar todas as ações do Brasil.